Fala galera beleza? Leite na área hoje eu vou ensinar como faço meus beats, para que vocês percam essa dúvida e muito simples então bora pro vídeo e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho e fui bora pro vídeo sem enrolação. Então vocês primeiro tem que ter um, AP que abaixa música e vídeo por exemplo, esse kick uso ideal então baixe ele e link na descrição, aí você tem que pesquisar base de funk, ou base de funk instrumental, que é as batidas de funk que eu uso, aí eu vou pegar qualquer um de exemplo aí você aperta nesse ícone aqui depois aperta aqui para baixar. Segundo você vai ter que ter um API chamado KineMaster ele está gratuito na Play Atores só, vocês abaixarem. Quando você entra no programa primeira coisa, você põe uma imagem de fundo preta como eu pus aqui. E aí você pega algum meme, ou algo do tipo e joga, no programa e põe sua base de funk. E galera depois que eu terminar esse treco, eu volto. Pronto terminei aí vocês depois de terminado, igual a eu vocês peguem os graves que também você só pesquisar, no aplicativo do primeiro passo aí você abaixa e depois só colocar no programa e sincronizando. Pronto achei o grave agora, e só corta a parte que você não quer e põe para sincronizar e depois, vê como ficou o seu beat. Agora é só você exportar, mas você tem, que criar um canal, secundário para exportar, se você tem não precisa, aí quando exportar compartilha no YouTube e no aplicativo do primeiro passo baixe esse beat seu mais, tem que pôr um nome, que ninguém usa e você põe, esse nome abaixa, e pronto. Agora vocês tem que abaixar outro aplicativo, que se chama Ave Play Lite, depois que vocês abaixarem esse app, abre ele suas telas vai tá assim, se vocês quiserem por igual pode mais tem que abaixar, um plugin que você deixar link na descrição, mas tem vários daoras e só vocês testar podem, configurar também do jeito que vocês poder, se vocês acham que tá bom preta nesse ícone de abaixar, e aperta em export e espera depois que, exportar vai tá nos seus download, e isso galera espero que gostaram e fui.